Levem o que eu tenho, meu conhecimento, é o sul global, decolonial, rap nacional, Democratizar o acesso à literatura nas periferias das cidades. Esse é um dos objetivos do projeto Geloteca, desenvolvido em canoas pelo rapper e produtor cultural Adriano de Souza Peixoto, mais conhecido no meio artístico como The Play. Além de fomentar a leitura, a ideia é dar visibilidade a artistas grafiteiros da região. Eles são responsáveis por transformar velhos refrigeradores em obras de arte. Os eletrodomésticos ganham outra vida ao receber novas cores e mensagens que incentivam a formação de leitores. Recheadas de livros, as gelotecas são inseridas em pontos estratégicos para que as pessoas possam levar um exemplar para casa e, quando possível, doar outro para o projeto. Toda a ajuda de manutenção do novo espaço cultural é bem-vinda. Canoas e Esteio foram as primeiras cidades a receber a iniciativa. Começou aqui em Canoas através de uma conversa com um amigo que tinha uma geladeira velha que seria descartada. Eu já tinha visto projetos de gelotecas em algumas outras cidades no passado, até mesmo em Porto Alegre havia umas. E dessa conversa surgiu a ideia de a gente fazer uma. Chamei um outro amigo, Guimenezes, grafiteiro, aqui do Guadiridas, que na hora topou fazer. Fizemos a primeira geladeira, colocamos na rua. Em duas semanas que ela estava na rua recebemos muitas mensagens de pessoas que acharam o projeto interessante e nos pediram para fazer mais geladeiras. E assim a gente começou o processo de mais geladeiras. Como disse, começamos em Canoas. Hoje temos quatro geladeiras em Canoas. No último final de semana produzimos mais seis geladeiras na Casa da Cultura Hip Hop de Esteio. Distribuímos para cidades parceiras. Hoje em dia o acesso ao livro é bem difícil e a gente sabe a importância que tem a leitura, a literatura nas vidas das pessoas. Então a nossa ideia principal é democratizar o acesso à literatura nas comunidades periféricas das grandes cidades. Sete cidades serão contempladas pela ação e cada uma receberá 20 gelotecas em comemoração às duas décadas de carreira musical de The Play. Ainda está prevista a entrega de mais 120 unidades nas cidades de Canoas, Esteio, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Nova Santa Rita e Porto Alegre. Os interessados em colaborar com a iniciativa, seja com a doação de livros, geladeiras ou com a manutenção do projeto, devem entrar em contato com o The Play pelas redes sociais ou pelo telefone que aparece aqui na tela. Ainda não sabe o que eu faço e de onde eu venho. Na vila do Beco comédia tem medo, não entende, eu desenho. De jeito não convencional, pra nós natural, de entrar na sua mente e ficar. Sem se achar o tal, que pega mal, aqui muitos vão te cobrar. Tem uma chance, eu quero. Tchau, tchau.